Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo de hoje, estamos aqui no Minecraft para fazer uma coisinha, é, uns, fazer umas coisas, eu vou criar um mundo, no criativo, ok, vou colocar no fácil, vou colocar plano, vamos criar aqui, aí eu explico o que eu farei, explico o que eu farei dessa vez no Minecraft, louca, coisa louca, louquíssima, então eu vou parar aqui para vocês não verem, então gente, aqui está o que eu vou fazer, primeiro eu vou tirar isso daqui, porque é isso, uma guerra de saqueadores contra eu que estou com uma armadura e aldeões, na hora que eu falar vai rolar uma guerra aqui, espera, pode sair aldeões, e pode sair saqueadores, agora eu quero guerra, agora eu quero guerra, eles não vão sair, eu vou ficar do lado bem, porque eu não quero, eu não gostei disso, matei dois, ah, ah, apertei errado, errei, errei, gente, cadê, que guerra que é essa, meu Deus do céu, olha isso, sai, 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 mata mais um, vamos lá, os do bem tem que ganhar, tem que ganhar essa luta, vamos, sai você também, olha o tanto de coisa que é para pegar aqui, ganhamos? Ganhamos? Ganhamos essa lutinha? Nossa, muito fácil, quer saber? Agora, eu vou colocar muitas coisas, muitas coisas, só que primeiro esses aldeões tem que vir para cá, né, vai para lá, vai, senão eu vou ter que matar eles, e colocar mais, é, eu vou ter que matar mesmo, felizmente, vou ter que matar, em duas eu mato o aldeão, sobrou só esses dois, pronto, nossa gente, muito, 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 exagerado, exagerado, muito, muito, gente, vou colocar a areia agora, está escuro, está de noite, uma guerra à noite, muito legal, gente, essa guerrinha à noite, de aldeões, eu não sei qual que eu coloco, mas é para plasma, aldeão, um, roqueador, devastador, eu nem vou pôr, porque, hum, é muito roubado, ele, em um golpe, ele mata os outros, vou colocar um muito mesmo, ou não esse pouquinho aqui, vou colocar muito, aqui para ser uma guerra, uma guerra, a terceira, a primeira guerra mundial no Minecraft, não tem nem como mais colocar agora, sala à frente, velho, não dá nem para ver, na verdade, né, nossa, mas ficou muito pequeno isso daqui, eu vou colocar um, é, outro negócio, até aqui, mais ou menos, até aqui, nossa gente, vai ser uma guerra, 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 uma super guerra, super, 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 guerra, esse cara vai sair daí, pode sair, pode sair, pode sair, e pronto, não, eles vão fugir, eles vão fugir, eles vão fugir, ai, um carinha ali fugiu, só um, ainda bem que foi só um, agora dá para colocar mais, sai da frente, mano, não tem como, sai da frente, esse cara não sai da frente, pelo amor de Deus, agora vai ser uma guerra, vai ser uma guerra, peraí gente, que eu vou colocar aqui, vai demorar muito, então gente, aqui estamos, com mil saqueadores, mais ou menos, e mil aldeões, essa vai ser a guerra, eu só quero ver, vou soltar eles primeiro, agora eu vou soltar eles, e que comece a guerra, ah, ah, eu quero matar eles, eu quero matar cada um, já foi um, já foi um, já foi um, se sobrar só eu, ai nós perde, a impressão minha ouviu uma aranha ali, se for uma aranha, eu acho que é uma aranha, gente, cadê aqueles carinha ali que tava, tá quase amanhecendo, ah, não, cuidado, sai daí, sai, sai, mas toma, vai, não tá indo, aí, foi, 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 eita, o que que é isso, mano, tá muito difícil, Pelo amor de Deus, o que que é isso, já acabou, não tem um saqueador ainda ali, é, ei, 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 cadê ele, cadê ele, cadê, 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 ai, ai, eu matei outro, vou colocar mais, vou colocar mais, porque tá muito roubado, comigo, aqui tá muito roubado, olha o tanto de pessoa que sobrou aqui, olha isso, não, olha o tanto de pessoa que eu coloquei, eu recebi aqui, nossa, muito roubado comigo, ficou muito roubado, comigo aqui é muito roubado, vou colocar mais, que saque a dois, vou colocar aqui, ó, dois, ó, saqueadores aqui, saqueadores mais aqui, um monte aqui, vai ser uma guerra, agora vai ser uma guerra, cadê os saqueadores, vamos saquear outro lugar, aqui é nóis, cadê, 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 não tô vendo, matei, 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 matei nada não, matei, 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 vixi, ah, eu matei um maldão, sei que ele, não dá pra ver direito, aí morreu, olha o tanto de coisa que eu vou pegar aqui, meu Deus do céu, gente, não dá, eu tô matando outros, vou colocar mais, 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 mais saqueadores, ó, gente, tá uma bagunça isso daqui, tá uma bagunça, eu não sei quem que tá vencendo, não dá pra saber realmente, ó, o carinha ali, já foi, vai ver o tanto de flecha que vai ter aqui, ah, nossa, tô matando, não sei quem que ele, ó, mais dois, tá uma bagunça, tá uma bagunça, não sei quem que tá vencendo isso daqui, morre, morreu, vencemos, ou eu venci, não, só falta um pra nós vencer, falta você, vencemos, só ficou ele de aldeão aqui, só ficou um coitadinho aqui, e olha o tanto de coisa que cê pega aqui, hein, olha o tanto de coisa, sobrou só ele, coitado, família inteira morreu nessa guerra, primeira guerra mundial do Minecraft, muito louca, agora, olha isso, gente, não ficou nada aqui, não sobrou nada daqui, vamos colocar mais, quero luta, agora é guerra, sabe, eu vou colocar o que, ó, é, lobo, será que vai, tartaruga, raposa, vou colocar devastadores agora, devastador contra os aldeões, só que aí eles não vão conseguir passar, pode passar, agora é guerra, meu Deus, só que eu vou ter problemas pra matar esses devastadores aqui, aí, tá bom, agora é só matar os devastadores, e essa guerra, só que eles são muito fortes, eles matam mesmo, morre, 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 esse carinha não morre, matei um, não, jeito que eles matam, vai, dois, deixa eu colocar mais um aqui, senão fica sem graça, eu vou deixar assim, cadê eles, vem cá, vem aqui, vem com você, morre, ó, logo, vamos, essa guerra vai terminar logo, matei, agora falta só mais esse, você não vai matar ninguém, tá, ganhando, ganhando a guerra comigo, fica muito mais roubado, não, foi só eu, né, só eu, gente, eu mereço alguma coisa, pelo amor de Deus, eu, pelo amor de Deus, eu matei, três, cinco devastadores, e uns vinte, é, como que chama os caras lá, saqueadores, gente, foi muito, eu fiz muito por eles, vocês não me agradecem com nada, matei, bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de saqueadores versus, é, versus aldeões, né, versus aldeões, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, tchau!